Será que Javier Milley tornará a Argentina novamente numa potência mundial? Ou será que seu governo vai fracassar? Será que eles vão soltar o câmbio e finalmente eliminar o famoso cepo cambiário? Pois eu falei sobre isso e vários outros assuntos com o economista argentino Ivan Carrino aqui em Buenos Aires, na capital do país. Lembrando que esse é o segundo vídeo sobre a economia argentina em 2024. Não deixe de conferir a primeira parte, que a gente falou sobre vários temas das taxas de câmbio, a realidade local, os pagamentos. E também respondemos a pergunta se a Argentina está ou não barata para o turista brasileiro. Vou deixar essa indicação aqui em cima, no canto superior direito. Espero que gostem e compartilhem. Bom, Ivan, há pouco mais de um ano que falamos aqui em Buenos Aires sobre a situação econômica da Argentina, sobre as razões históricas, porque a Argentina chegou onde chegou a decadência econômica. Mas um tema que não abordamos tanto no dia, no dia, no dia, no dia, foi as eleições presidenciales que, no final, ganou Javier Milley. Mas em junio de 2023, quando falamos, tinha essa expectativa, esperança que isso poderia acontecer? Ou era, não, outsider completo? Jamais? Não, a verdade é que não estava dentro de minhas proyecciones, não me esperava, me resultou uma surpresa muito grande, e a surpresa ocorreu nas eleições primárias. Sim. Que isso foi em agosto, se mal não lembro, onde já sacou um 30%. Eu havia feito apostas com meus amigos, e dizíamos, bom, a ver, quanto vai sacar? Eu pensava que ia sacar menos de 15, entre 15 e 14, que era parecido a lo que algumas encostas daban, digamos, se pensava que o partido de Mauricio Macri ia sacar quase 30, que o kirchnerismo sacaria um pouco menos de 30, e que Milley ia sacar entre 14 e 18, e se ia posicionar como uma terceira força liberal, como por aí havia sido a história argentina, um liberalismo entre pequeno e terceira força. Bom, a verdade é que quando saca 30%, é um cambio radical do panorama político, e já depois, bom, na primeira volta, aí a surpresa foi massa, porque de repente ele havia ido bastante mal nas PASO, nas primárias, e ele vai bastante bem na primeira volta, em outubro, e Milley não cresce tanto, como que aí o porcentagem de Milley quedou em 30, mas, bueno, uma vez que foram ao balotage, todo o público que havia votado, ou gran parte dos votantes do partido de Mauricio Macri, que a candidata era Patricia Bullrich, se volcaron a Milley, digamos, pesou muito o voto contra o existente, e o existente era o kirchnerismo, Sergio Massa, Alberto Fernández, assim que, bom, isso lhe deu uma vitória muito holgada a um presidente abertamente liberado, libertário, como se define ele, anarco-capitalista. Assim que, bom, aqui estamos, na Argentina, nunca um hubiera dito que isto ia passar, mas passou. Eu me lembro do ano passado também, um pouco antes, foi em abril, no ano retrasado, 2022, em abril, em Porto Alegre, o Foro da Libertade, eu conheci a Javier Milley, teve um panel, e deu uma charla, muito boa, depois houve um Q&A com Javier Milley e eu, e eu me lembro que, incluso no panel, durante o evento, e no backstage também, eu lhe perguntava, mas, e se as suas propostas não têm um apoio no Congresso, dependerás do Senado, da Câmara de Diputados, como funcionará? E o que me contestou a su dia foi, bom, essas são minhas ideias, não vou ceder nada, não vou fazer um compromisso, é o que se tem que fazer, é o que creio eu, e se não passa assim, vou fazer um referendo popular, e assim avançamos. mas, 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 eu acho que é uma retórica, um discurso que talvez funciona para a prensa, mas, mas, para realizações concretas, não é tão simples. Por tanto, na questão da governabilidade, na sua relação com o Congresso, que te pareceu nesses primeiros seis, sete meses? Bom, claramente, esse foi um tema de importância maiúscula neste tempo, e, e há algo de todo, porque, é verdade, ele dizia, bom, eu vou com este plan, e não o penso negociar, e demais, mas, mas também há habido muito de pragmatismo, agora, em outros temas, não? Mas, bom, claramente que há tenido dificuldades para aprobar projetos, e, também, foi muito ambicioso nos projetos apresentados, digamos, a primeira vez que apresentou este plan, a ver, hubo dois, de movida, hubo dois, dois temas que tínen que ver com a relação entre o presidente e os outros poderes, que foi o decreto de necessidade, creo que chamaba 7023, Necessidade e urgencia, exacto, a un diciembre, creo, isso foi em diciembre, por isso, foram as primeiras medidas do governo, un decreto de necessidade e urgencia, o 7023, que era um programa enorme de desregulación, eliminación de controles de precios, de resoluciones que basicamente estaban destinadas a entorpecer a vida económica de las empresas, así que, isso foi muito importante, e passou, porque, no final, terminou sem ser impugnado por as duas câmaras, acho que uma câmara assim o impugnou, mas como a outra ainda não disse nada, o tema segue vigente, se a justicia objetou o ponto que tem a ver com a reforma laboral, ou seja, no decreto, havia algo que flexibilizava muito o mercado laboral, a justicia o frena, e isso está todavía em breve, e a outra parte é a lei base, também, um enorme programa de desregulación, onde mi lei também pedia facultades delegadas, e basicamente, o presidente lhe disse ao Congresso, habilita-me a que eu, por um plazo, poda tomar decisões que te corresponde tomar a vos, ou seja, que basicamente, vos lhe dás mais poder ao presidente. Poder extraordinário. Claro, imaginate que o Congresso, que ve que mi lei está em minoria absoluta, porque mi lei tem algo assim como 35 diputados e 7 senadores, uma minoria absoluta, imaginate se lhe vão permitir que tenha facultades delegadas, então, isso foi um grande problema, e a verdade é que essa lei, que tinha algo assim, como 600 artículos em sua versão original, quedou aprobada agora com 200 artículos, e recién agora, hace um mês, ou seja, tardou muito em ser aprobada. Não obstante isso, há governabilidade, sim, há governabilidade, o governo toma decisões, toma decisões de política cambiária, toma decisões de política monetária, toma decisões fiscais, ajustado o gasto público, há movido algum que outro imposto que pudo mover, o outro passa por o Congresso, e, pode exercer o rol de policia nas calles, ou seja, havia um medo muito grande que era, se não vai poder governar, porque vai ter os sindicatos, vai ter as manifestações todo o tempo, isso não foi verificado, por estes meses, a verdade, a Argentina vive com complicações, foi um pouco durante a aprobação do Senado da lei de bases agora, sim, como passa em qualquer cidade do mundo, quando tens grupos radicalizados, violentos, dentro de um marco igual, e sim, rompen patrimônio público, e a policia tenta pôr em ordem, há passado isso, mas são episódios muito comuns, não é que este país agora é ingobernável, não, a verdade é que por agora a governabilidade está em minoria, com o Congresso funcionando, mudando as leis, com certos funcionários do governo negociando um pouco com a oposição, assim que, bom, era um grande interrogante o tema da governabilidade, mas, hoje por hoje há governabilidade, no marco da democracia e da divisão de poderes, a justícia frena algumas coisas, permite outras, o Congresso é o mesmo, e aí vamos, e da lei de bases, não da lei de bases, o pacto de maio, que se ia firmar em maio, em 25, e ao final se firmou agora o 8 de julio, na virada do 8 para o 9 de julio, em Tucumã. Este pacto, que significado tem, que relevância tem para a política e para as reformas, quizás, na Argentina? Bom, um quisiera que tuviera um grande impacto e que fosse algo que não se quede só nos papeles, digamos, o pacto de maio plantea questões como como a inviolabilidade da propriedade privada, a redução do gasto público, um compromisso para que haja menos impuestos, é a dizer, são uma série de principios básicos que fazem a um menor rol para que se involucre do Estado, na economia e na vida das pessoas, que um, no vazio, a alguém mais progresista pode discutir ou não, pode dizer, não, eu quero que o Estado este mais presente, está bem, e os liberais vamos dizer, não, queremos que o Estado este menos presente, mas há questões que, na Argentina econômicos e intervencionistas, então, o pacto de maio busca sentar estas bases, vamos a uma coisa mais normal, com um Estado mais pequeno, e com um mercado mais vibrante, com mais capacidade de inovar, mais livre, e demais, tem impacto, até agora, bom, são 23 governadores em total na Argentina, o firmaram 17, e, bom, em um par de anos, a dirigencia política talvez cambia e se esqueçam do pacto de maio, que pode passar, porque, aca, a institucionalidade na Argentina é frágil, mas, bom, se queda algo, é importante, desde o ponto de vista, meu deseo personal é que a experiência de Milet, que é uma experiência que, obviamente, tem um mensagem muito libertário, muito liberal, que, por menos, queden algumas coisas, e, bom, que o pacto de maio é isso, bom, há questões básicas que temos que nos de acordo e respeitar de aca em adelante, ojalá, assim seja, e, de aca em adelante, isso sirva como uma espécie de norte, não? Sim, que bem, bom, e o tema do déficit fiscal, que, desde sempre, foi seu norte, tem que acabar com o déficit fiscal, o gasto público é demasiado grande, e não se pode cobrir com a emissão monetária, que foi feito para contener o gasto público e, realmente, chegar a superávit, não apenas primário, mas o fiscal, o nominal, até o interesse, são soluções concretas de redução do gasto, ou é uma mistura com a criatividade, a alicão, e tudo isso? bem, o primeiro que eu acho que é importante destacar é, nós, nos últimos anos, digamos, nos últimos 40 anos, desde a crise da convertibilidade, antes, a crise da hiperinflação, fin dos anos 80, a crise da convertibilidade, fin dos anos 90, o cepo de Cristina, e a crise de Macri, todas são crises com origem fiscal, já seja porque o déficit fiscal te levou a a inflação, ou porque o déficit fiscal levou a a crise de deuda, que também terminou resultando em muita inflação. Claro. Então, o importante é que o governo atual, com a lei da cabeça, dizem, nós vamos a ir contra o déficit fiscal, queremos contas públicas ordenadas, é a primeira vez que um governo diz explícitamente que tem que fazer um ajuste fiscal e que essa é a solução para os problemas. Então, todos os economistas do país dizem, oh, bom, ao fim. Mas realmente é maioritario o apoio neste sentido de os economistas. Depois, a gente, alguns pensam que está bem, outros pensam que está mal. Mas na profesão, inclusive os que são mais socialdemócratas vão dizer, está bem, o equilíbrio fiscal é algo que é necessário para este país. É incustionável. Claro, é incustionável, estamos todos de acordo. Así que, bem, isso como primeira coisa. Depois, como se consigue o equilíbrio fiscal tan rápido como o ha feito a minha lei? Bom, em primeiro lugar, com, sim, com uma licuação do gasto. A inflação foi muito alta nos primeiros meses do ano, sobretudo porque houve que sincerar alguns preços, entre eles, é o tipo de mudança, o valor do combustível, o transporte público, o transporte público, as tarifas de luz, de gas. Isso, obviamente, gerou muita inflação nos primeiros dois meses e, por exemplo, as jubilações, ou seja, o que cobra um jubilado, que é gasto do Estado, porque o único sistema que temos nós de pensões e jubilações, é um sistema estatal, monopólico, então, isso subiu menos que a inflação, com o qual o gasto real caiu. O mesmo caiu o gasto real em salários públicos, e agora há menos emplos públicos. De acordo com os dados oficiales, no Estado nacional há algo assim como 25 mil menos emplos públicos, é uma redução importante para estes meses. De quantos antes, mais ou menos. E havia algo assim como 350 mil no Estado nacional. Sim, sim, sim. O Estado em conjunto, Estado, provincia, municipio, tem como 3 milhões de emplos públicos, mas em lo que depende de mi lei, são alrededor de 350 mil, agora há 25 mil menos. É importante, para estes meses. Pero aí também houve muitas negociaciones salariales onde frente a muita inflación, aos empleados públicos se les dá um aumento por debaixo, ou seja, que também eles licuas o sueldo. E outro tema importante, há dois temas importantes mais, que é a redução da obra pública, o Estado não gasta mais em obra pública, aí a redução é quase a zero, e menores subsídios à energia, ao transporte público, à luz e ao gas. Então aí há uma redução do gasto público muito importante, parte é uma licuação, é dizer, a inflação ganou o aumento, pero parte é decidir cortar este tipo de gastos e não fazê-los mais. No caso da obra pública, o que diz o governo é que há obra pública que a façam os privados. Nós já não metemos mais plata aí. Digo, não temos, não temos, não há plata, assim que, bom, essa é um pouco a lógica. E por o lado de os impostos, também, se conseguiu recaudar mais, mas, mas em parte, por quê? Porque o governo antes le dizia ao exportador te pago 360 pesos por cada dólar. Bueno, subiu isso a 800, então os impostos que cobram para a exportação já subem naturalmente por isso. O imposto país. O imposto país. Que, ademais, o aumentaram. Era 7,5%, agora é 17,5%, o aumentaram, mas também aumentaram o monto em pesos que factura o exportador, porque antes facturava 360 e era factura 800, simplesmente porque cambiou o dólar oficial. Mas, adelante, este equilíbrio fiscal, a grande questão é é sostenible ou não é? Bueno, esa é a gran pergunta. Eu diria que, para arrancar, por menos nos estamos discutindo isso. Antes não havia nem para discutir, porque era sempre déficit. Agora, por menos, é superávit. Discutimos se é sostenible ou não. Em tema de jubilaciones, obviamente que aí já há uma nova lei que diz, a partir de agora, as jubilaciones têm que subir um pouco por encima de a inflación. ou seja, que já não podes seguir ahorrando aí, mas já te ahorraste uma parte, já houve uma licuación. E depois, em outros rubros, eu acho que sim, é sostenible, porque subsídios a energia já não voltem. Já está. Já se van recortando os subsídios a energia, o gasto na obra pública, crecerá algo, crecerá algo de aca a fim de ano, porque há que terminar algumas obras, pero não vai voltar para a magnitud que era antes. Então, o tema dos empleados públicos, se o governo segue racionalizando a planta de empleados públicos, não há motivos por que eleva a crescer de forma tão forte que ponga em risco as contas. Então, eu o vejo mais sostenible que outros colegas. E, além disso, é este ano. Se o ano que vem a economia começa a crescer, já é outra história, porque tens mais recaudação. Então, aí, as contas públicas, é mais fácil ter as ordenadas. Esse é um ponto importante, pois no primeiro semestre do ano houve uma caída do PBI tremenda. 5% anual no primeiro trimestre. Era esperável, por a magnitude do equilíbrio fiscal, o ajuste. Mas como percibe isso a gente? Como sente isso? Ve, a economia está ainda pior, olha, há menos atividade econômica, como se sente? Sim, há menos atividade econômica, há um crescimento do desempenho também, lamentablemente, mas é algo previsible, algo que estava dentro do que podia passar, porque nenhum esquema populista como o que teníamos antes, de controle de preços, alta inflação, regulações por todos lados, pode ser abandonado sem enfrentar costos de corto plazo, que basicamente tem que ver com admitir a realidade. Assim que, isso que ia passar, a gente como o toma, bom, imagina-te que eu não posso saber o que todo o mundo pensa, mas eu diria o seguinte, que eles têm votado a Milley e que eles creem no governo, apoiam a pesar das dificuldades, e vão, e o bancam, e mostram em as encostas que seguiriam votando por o governo, as encostas lhe dan bem ao governo, dentro de todo, segue tendo a Milley uma imagem positiva, não sei, superior ao 50%, digamos, o governo tem confiança, a gente tem confiança no governo, ainda, mas, claro, se votaste toda a tua vida Cristina Kirchner e antes das eleições esta votaste a massa, provavelmente não estás contento, e isso é uma parte da poluição importante, deve ser facilmente um 30 ou 40%, e depois estão os grupos organizados, os partidos de esquerda, os sindicatos, que tentam mostrar que toda a gente está descontenta, isso não é assim, então, bom, há um pouco de tudo, mas, a ver, o que a prensa se pergunta que é uma pergunta que saiu muito neste último tempo, é por que a gente tolera o ajuste de Milley? Ou seja, que há uma percepção de que a gente, vai saber quem são a gente, estão soportando bem este mal momento econômico, e talvez tenha que ver com que o governo, Milley em concreto, desde o momento 1 dijeron, se vieram em tempos difíceis, vai haver que soportar um mal trago, mas vamos a um projeto em que no mediano ou longo prazo vamos ter um país que funcione melhor, que tenha melhores salários, que não tenha mais inflação, isso obviamente é importante, e há muita gente que pode creer isso, comprarlo, e aceitarlo como uma realidade, e então, isso permite, por suposto, sobrellevar o momento atual. isso nos leva então à questão da inflação, do dólar, o cambio, se pode mudar, esta loucura que ainda persiste de alguma maneira, mas era das políticas ou propostas mais radicales, eliminar o banco central, dolarizar a economia, eu me lembro desde o início, alguns imaginavam que se ia levar a cabo no primeiro mês, dolarizar a economia, eu pensava comigo mesmo, não acho que seja assim, mas o plano faz sentido, mas há dificuldades, mas a medida que as políticas efetivas foram sendo anunciadas e realizadas, a gente se deu conta, os economistas, inclusive, que, mira, há uma reforma monetária, mas não é um switch, um, 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 drop e Nos temas do exchange de moneda que temos mais quejas ou críticas ao sistema, à reforma que foi até agora, ou é? Sim, é o que está acontecendo agora, O tema agora que gera como certo ruido e certo malestar entre economistas, empresários e demais, é o tema do controle de mudanças, do CEPO. Mas sobre o tema da dolarização, por isso eu disse que o governo mostra pragmatismo. Ou seja, em alguma primeira instância, um por aí pensava, se vai dolarizar, se vai implementar este esquema, e então o governo vai poder resolver o problema do Banco Central de esta forma, e então vamos a dolarizar muito rápido. Vilei estava acessorado por alguém que estava convencido de que isso podia fazer no curto prazo. Emilio Campo. Emilio Campo. E me parece que o que aconteceu aí foi que isso não terminou sendo uma possibilidade, como que ao final por aí os mercados não o vieron como possível, por aí se juntaram com alguns bancos que disseram, mire, isto a verdade que a mí não me cierra, não o entendo. Então aí apareceu um pragmatismo onde entra na escena Caputo, que Caputo é um economista, que obviamente foi funcionário e demais, mas, recentemente, qual era a sua visão sobre a dolarização? Era, não está mal, pode servir da Argentina, é um esquema que é distinto, mas, não podemos voltar a provar o mesmo de sempre, mas o que sim, não temos dólares. Se queremos dolarizar, precisamos de dólares para transformar todos os pesos em dólares. Então, bom, nisso estaríamos agora. O que é um governo que não tocou muito as questões cambiárias ainda, temos um cepo cambiário heredado da gestão anterior, e que pareceria que o que querem fazer é ir acumulando cada vez mais reservas, obtener dólares para eventualmente poder dolarizar a economia. Mas que tampouco parece ser o objetivo fundamental e prioritario, não? O objetivo prioritario é, mais bem, baixar a inflação. Reducir fuertemente a inflação, de fato, mi lei lhe disse nos últimos dias e semanas, vem insistindo com isto. Com que querem que a inflação vai ao 2% mensual, depois ao 1%, depois ao 0%, e pareceria que recién depois vamos ter um tipo de cambio unificado. Ou seja, recién aí se poderia sair do cepo. Então, por isso te digo, o objetivo número 1 de prioridade parece ser baixar a inflação. Depois sair do cepo. Em algum momento, depois talvez dolarizar a economia. Porque já falou mi lei também de que uma vez que se saiba do cepo, tem que ver se vamos a um tipo de cambio livre ou um tipo de cambio fijo. Ou seja, que isso tampouco é dolarizar a economia, não? Então, há muito ruido, há muita conversação sobre que esquema cambiário se tem, se sai do cepo, onde vamos, há muitas perguntas. A impressão que você tem é que, para alguém que entende muito bem como não funciona o controle de preços, seguir controlando o cambio de esta maneira, me parece uma contradição. Então, o plan é pouco dogmático, pouco ideológico e muito pragmático. E nesse ponto, também, não é nem sequer ortodoxo. Porque o que você está fazendo quando mantém um tipo de cambio oficial, que é distinto do paralelo, que é inferior ao paralelo, como no caso da Argentina, e você diz que o tipo de cambio oficial vai subir ao 2% por mês, e não querem abandonar essa política, já leva, desde diciembre, leva assim. 6, 7 meses. O que estão querendo fazer é que tudo termine subindo ao 2% por mês. Ou seja, querem baixar a inflação controlando o preço do dólar oficial. E sim, isso é uma aproximação super heterodoxa a as questões econômicas. Porque basicamente o que está dizendo é, eu vou manejar um preço da economia, o vou mover a forma que a mim me gusta, e espero que tudo converja para esse 2%. A verdade, eu acho que não lhe saiu bem a ninguém nunca na história, e, ademais, Milley, filosóficamente, deve estar em contra disso, mas deve estar aceitando como uma forma pragmática e que por aí, no curto prazo, lhe possa chegar a funcionar. A verdade é difícil ver como pode chegar a terminar passando isso, né? Mas, para complementar essa coisa heterodoxa, que é a do CEPO e o controle do preço do dólar oficial, se tentam, como que desde o lado monetário e fiscal, bueno, fazer um equilíbrio fiscal muito rápido, muito forte, e emitir pouco dinheiro. Ou seja, e, ademais, aí há outra questão que é, bueno, basicamente querem que não haia mais deuda no Banco Central para que isso funcione como um mensagem. Se não há deuda no Banco Central, quer dizer que o Banco Central nunca vai ter que emitir para cancelar essa deuda. Então, se está tratando de dar a señal de que não se emitem mais pesos de cá a um muito longo prazo e que, então, vamos poder baixar a inflação. Ou seja, uma parte do plano que está fazendo, e eu imagino que é bem, é a minha opinião, é sanear o balanço do Banco Central, melhorando o perfil e a qualidade dos passivos, dos activos, e para prevenir essa impressão, a emissão futura de pesas. Isso me parece bem. Mas o tema do CEPO e esse pragmatismo, eu, de acordo com o Goss, que filosóficamente para a minha lei, me imagino que está... Sim, não lhe gosta. lhe dói. Seguramente. Mas o pragmatismo pode não funcionar. O medo que tenho agora é que esse pragmatismo pode levar a uma situação ainda pior. Se tenta controlar o câmbio, não se está conseguindo. Eu, agora, ayer cheguei em Buenos Aires, passeando por a rua, falando com a pessoa, na rua Florida, o câmbio, o câmbio, 1.480. Claro, claro. E, bueno, e perguntava, bueno, qual é o bilhete mais grande que há agora? Ah, de 10 mil pesos. Mas hoje é que, em outubro, talvez, em primeiro, é de 20 mil pesos. Não sei se é verdade, mas é o que estão dizendo. Pode ser, sim, sim, sim. Estava placa. Então, a gente na rua se sente um pouco assim, está piorando, não está melhorando, e há dúvida. Então, a minha medo é justamente esse, o pragmatismo, seguir, controlando o preço, que a mí é o mais importante, de sua moneda, o câmbio, pode, ao final, não sair bem. para que, por estes meses, digo, até o mês de maio, o Banco Central acumulou reservas, e no mercado de cambios, comprou mais de 2 mil millóns de dólares por mês. Então, bueno, de última, vos tenías un cepo, vos tenías un dólar oficial que estaba por debajo del paralelo, existía uma brecha, que não era tão grande como hoje, mas existia, mas, pelo menos, o Banco Central podia fazer de reservas, que, definitiva, pode ser um requisito, para que vos digas, bueno, salgo do cepo, mas como tenho reservas, posso evitar que o dólar tenha saltos disruptivos, como pode funcionar em Brasil, ou como pode funcionar em Chile, onde os bancos centrales têm reservas, e, se ocorre algum evento muito surpresivo, se interviene em ocasiões puntuales, talvez o governo queria ir a isso, mas em junio e em julio, em lo que vai de julio, não se estão comprando nenhumas reservas, então, já podemos estar pensando, que a brecha é tão grande, que há muito incentivo a importar, a traer dólares baratos ao que pode comprarlos, poucos incentivos a exportar e vender, dólares ao preço oficial, e, então, o Banco Central se queda sem capacidade de comprar reservas, então, aí é onde pode começar a sair de mal, porque se vos não compras nenhuma reserva, a brecha não termina cayendo, ao final o problema o seguís tenendo, eventualmente, vou ter que eliminar o CEPO, unificar o tipo de cambio, e me tenho que comer uma forte devaluación, que é o que pareceria que querem evitar agora, que tampouco tem sentido evitar uma devaluación, é uma questão de, me imagino, que querem fazer isso por, a opinião popular, a política, como pode ajudar ou prejudicar, a relação com o Congresso, mas, ao final, é seguir negando a realidade. Absolutamente, aí está o tema, pareceria ser, que agora, como políticamente, o governo, pode mostrar o resultado, de que ha baixado a inflação, não quer colocar em risco esse objetivo. E claro, se eu elimino amanhã o CEPO, o dólar não vai valer a 900, vai valer 1400, e então vou ter que soportar um salto da taxa de inflação, por alguns meses. Que eu acho que qualquer economista diria, bom, sim, são os custos que tem que assumir, porque é aceitar a realidade. E me parece que a mirada do governo é, bom, talvez não queremos aceitar a realidade tão rápido, talvez queremos tentar baixar a brecha, que o dólar paralelo caiga, até um nível em que a brecha seja, não sei, o 20%, por dizer, e aí talvez tenta sair do CEPO. Mas me parece uma jogada arriesgada, não? Exatamente as palavras que eu vou dizer agora. Me parece uma jogada muito arriesgada, pois é mais controle, é uma estratégia que pode não sair bem, e se não, se não, baixa a brecha. Claro, e é isso, difícil de conseguir, porque primeiro, o último que anunciou o governo é que os dólares que compran no mercado oficial, parte de esos dólares os vão vender no mercado paralelo. Há um mercado paralelo que é legal, parte dos vão vender no mercado paralelo. Bom, obviamente que isso poderia chegar a baixar a brecha. Agora, e se não compran nada no mercado oficial, porque justamente é o que está acontecendo, então não baixa a brecha. E, imaginemos que igual pudieran de alguma forma baixar o valor do dólar paralelo, porque acumulan um monte de reservas e as vendem e baixam. Tem sentido que o governo tome um preço da economia, como é o dólar paralelo, e o baixe, porque tem ganas de baixarlo, é muito, pode chegar a ter efectos negativos sobre a actividade econômica, é como que eu diga, bueno, o preço de as bananas é muito alto, então, o governo agarra um monte de bananas e vende as bananas, e para que queres vender? Vas a fundir a todos os vendedores de bananas, entende? Aí há um problema que, não sei se e o estão vendo, mas me parece que não é deseável nem sequer baixar um preço arbitrariamente, porque vos queres que converja o dólar oficial. Se o dólar oficial é absurdo, mas enfim. Sim, me parece que posponieron um problema ao não quitar o cepo em diciembre e agora o problema chegou. Sim, exatamente. E como disse tu, isto de definir o preço do câmbio, se a brecha agora está em 40%, não, 60% incluso. 50% e pouco, 50% e algo. Quem sabe qual é o o cambio justo, o cambio real? Só o mercado pode definirlo. É muito gracioso, porque, viste, eu estou aqui desde o 2012 analizando a economia argentina com uma perspectiva liberal, que creem os preços do mercado, como nos ensinou Hayek e Milton Friedman e Milley também, e agora passa, me dá gracia porque há muita gente, uno o ve porque eu faço um vídeo no YouTube e então me comentam, me comentam muita gente que é muito seguidora de Milley, que les gusta muito a economia, mas de repente agora defienden os controles de precios e os precios máximos, e eu posso entender como uma estratégia de transição, como uma coisa pragmática de transição de um tempo, mas não como algo fundamental, como algo deseável, como saber qual é o preço justo, é o oficial, ou é o que cuesta 60% mais? meu ponto é que provavelmente seja muito mais cercano ao paralelo, e de repente tenho um monte de seguidores do governo que dizem que não, porque isso é a especulação, e são argumentos que usava o kirchnerismo, então digo, não, vamos à economia, vamos às questões básicas, não importa se estamos, podemos apoiar igual ao governo, eu apoio ao governo, eu acho que tem uma boa ideia para sacar a Argentina do poço onde nos encontramos, o rumo é correcto, mas, não discutamos o color do céu, sabemos que é azul e sabemos que é azul. Para mim, esse é o tema central, me parece que as reformas são as correctas, o norte está correcto, mas, especificamente, especialmente na questão de mudar monetária, pode ser a estratégia equivocada, e que pode comprometer uma boa parte ou talvez todo o programa. Sim, bom, aí eu diria, para mim não compromete todo o programa, finalmente, o peor dos escenários é abrir o cepo com uma brecha grande e, finalmente, ter um salto de corto prazo, mas, se, no fundo, o governo está controlando o fiscal, que foi históricamente o problema de Argentina, se, como controla o fiscal, se acabou a máquina de emitir pesos para financiar o défico, já está, os dois pilares estão, então, de última, assim, te vas a enfrentar um salto do tipo de cambio, e então vai haver uma inflação de corto prazo mais alta, mas depois tudo vai ir convergindo a niveis de inflação mais baixos, o governo, com as contas públicas equilibradas, não contribuiu a baixar o risco do país, porque não há risco de default, então, ao fim e ao cabo, há dois pilares muito fortes, que são o fiscal e o monetário, que são os que vão sostener o programa para frente, assim que, não é tão grave, digamos, aceitar algum traspíe, no, eu, de acordo, para mim, o medo não é tirar o cepo e assumir uma inflação mais alta no primeiro, segundo, terceiro mês, está ok, é o custo, ok, o medo é não tirar o cepo e insistir na transição de seis, doze, veinte e quatro meses, que venha mais problemas, são as consequências não intencionadas, o que está acontecendo agora, com a brecha aumentando. Eu teria que chequear estes números, mas me dizia um colega, me diz, se o dólar paralelo se quedara quieto e o oficial segue subindo ao 2%, recién no ano 2026, seriam iguales. Então, 2026, e por outro lado, o paralelo, como se vai ficar quieto dois anos? É dificilísimo, pode passar, mas é muito difícil, com os niveis de inflação que tem a Argentina. Então, claro, digo, imagínate se tem que esperar esse momento, por aí não, por aí é antes, mas imagínate se tem que esperar esse momento, no entras tanto, que passa com o exportador, que passa com a empresa que hoje quer generar ganancias na Argentina e não as pode levar ao exterior porque existe o cepo. Então, há uma série de problemas muito grandes de ter o cepo que tem que também colocá-los em consideração. Muito bem, para terminar, uma pergunta mais de reflexão e perspectiva, nesses seis, sete meses de governo, mi lei, que te ha sorprendido positivamente e que te ha sorprendido negativamente? Não, acho que o que sorpreende é o reconhecimento de parte do governo de que o problema é fiscal, a necessidade de fazer um ajuste do gasto público, ordenar o Estado e que isso este marcado em um discurso tão abertamente liberal, libertário e que isso recebe um apoio popular contundente. Ou seja, digamos, para alguém que estudou a cidade da escola austríaca, que trabalhou em ONGs liberais e que sempre quiso que o liberalismo fosse mais importante na Argentina do que sempre foi, é um momento espetacular, digamos, mais além do presidente, há algo na gente que mudou um pouco e agora há muita gente que entende mais sobre liberalismo e entende que é algo que funciona e que pode servir. assim que isso sem dúvida é fantástico, é muito bom e é algo que temos que aplaudir. E, bueno, depois, a verdade, bueno, sorpresas negativas e aí sempre, eu a outra vez escuchava a mi lei que que dizia que a culpa de que hubiera subido o dólar era, em parte, aunque seja uma partida, porque um banquero vendió umas opções, e demais, e digo, é como que aí se me cai um pouco un ídolo, porque, digo, pero, se vos sabe economia, e vos entendes como é isto, e a compra ou venta de um bono, empezar a buscar explicaciones políticas de que me queren voltear o governo em nos cambios nos precios do dólar, me parece muito próprio de outra gente que foi bastante mala para a historia argentina, assim que isso, bueno, mas são, na verdade, um pouco detalhes, anécdotas, depois, tem parte que nunca estive de acordo com certas pessoas que rodean a mi lei, que estão mais além da economia, que têm que ver com seus discursos políticos, seus posicionamentos sobre algumas questões que a mi nunca me gostaram e siguen sem gostar me hoje, que são gente que está muito mais a la derecha que o liberalismo que eu defendo e respeito em termos que não são estrictamente econômicos mas também sociais, de tolerância, de respeito, tem gente que rodea a mi lei que não tem nada disso, inclusive seus amigos em Brasil, alguns aí, assim que, bom, depois, esse seria o balance das coisas boas e malas. Mas, se pode dizer que a Argentina está melhorando? Eu acho que a Argentina está em um caminho que a vai levar a melhorar sempre e quando as reformas generales, os grandes lineamentos que plantea mi lei que estão no pacto de maio sempre e quando isso se vai avançando nessa direção e talvez o melhor que poderia passar é que o dia de amanhã quando já não este mi lei 4 anos 8 anos não sabemos que venga o presidente mais izquierdista que se possa imaginar para a Argentina e que estes pilares não os cambie. ou seja não estatizar todas as empresas gastar emitir que haja limites para isso que Argentina vai estar bem o dia que venga um tipo de esquerda e diga bueno a mi não me gusta nada mi lei pero estas cosas que hizo no las vamos a cambiar listo ahí está Argentina salió y somos un país que estamos por convertir en un país desarrollado ese sería el anhelo muito 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 obrigado Ivan muito éxito um prazer um prazer um honor a outra vez com você e talvez em outros seis ou doze meses voltemos a Argentina com um cambio estabele economia melhor e único e sem menú de tipos de cambio mas muito muito obrigado obrigado éxito